Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o YouTube. Pessoal, eu estou aqui no Shopping Ribeirão Preto e olha o carro que vai ser sorteado aqui para os clientes do Shopping. Olha aqui quantos bichinhos tem aqui, gente. Gente, olha aqui gracinhos, coalas, pinguins, lobo-guará. Olha aqui, gente, pavão. Olha a árvore de Natal. Olha o tatuzinho, gente, que lindo. Olha o tamanduai, gente, que gracinha. Então, este é o carro que vai ser sorteado aqui nas compras que a gente fizer, né? Aí a gente está concorrendo a este carro. Olha que coisa mais linda, gente. Sair daqui num carrão desse, hein? Olha a decoração do teto, gente. Olha o lobo-guará, gente. Olha o teto, gente, que lindo que ele é. Enorme, né? Olha o tamanduai. Olha o tamanduai. Aqui é a casa do papai noel, tá? O papai noel não está aí agora, tá? Para tirar foto com ele. o papai noel fica ali no trono dele ali dentro da casinha e aí a pessoa tira a foto olha que linda gente aqui é o trono do papai noel muito lindo gente o shopping está lindo demais olha os lovinhos pequenininhos olha os lovinhos pequenininhos vou terminando mais esse vídeo de hoje espero que vocês gostem curtem bastante se for possível gente divulgue o canal para que ele possa estar crescendo uma linda tarde de sábado para vocês um beijo no coração de todos da Vilminha fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí